Olá amigos, Olá amigos de todo o Brasil, todos sejam muito bem-vindos, este é o Momento Sagrado, está no ar o Santo Terço, obrigado por acolher a gente, por acolher a Rede Vida, sobretudo Nossa Senhora de Fátima e Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de meditar os mistérios gozosos, mistérios da alegria, vamos também rezar por tudo que precisamos, família, trabalho, enfim, rosas, a Nossa Senhora de Fátima, pedir por tudo aquilo que Nosso Senhor já conhece, mas Ele quer ouvir nossa oração, nós fazemos isso unidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rocai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rocai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Hoje meditamos os mistérios gozosos. Primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Rezamos com Jorge Correia de Souza, que está em Poá, aqui na região metropolitana. Seja bem-vindo, Jorge. Boa tarde pra você. Boa tarde, Diaco. Tá tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Que maravilha. Jorge. Melhor agora, rezar o Santo Terço. Verdade, Rezando o Terço nos torna mais felizes, sem dúvida. Ô Jorge, e quais intenções você quer apresentar pra Nossa Senhora de Fátima? Pra dar minhas intenções, Diaco, né? Pela minha saúde. Saúde. Pela saúde dos meus filhos. Sim. Da mãe dos meus filhos, que é o meu filho Eze, a mãe dele. Sim. A minha filha Lauane. Lauane. A Andréia, a mãe dos meus filhos. Aham. A minha irmã Penha. A minha... não, minha irmã do Carmo. Do Carmo. Maria do Carmo, que mora em Minas Gerais. Sim. Minha mãe Penha e minha mãe Elisa. Que bênção. Olha só, nomes de Nossa Senhora do Carmo, Penha e Elisa é o nome da minha avó que está no céu. Jorge, a gente reza por você e por todas as intenções que agora trazemos no coração. Juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Jorge, muito obrigado, a família que rezou também direto de Poá E agora no segundo mistério gozoso, nós contemplamos a visita de Nossa Senhora Santa Isabel Te pedimos Nossa Senhora, visite nossos lares, nossos corações, nossas famílias Rezamos com a Dersi Alfena Barbosa Dias de Ouro Preto, Minas Gerais Seja bem-vinda, Dersi, boa tarde Boa tarde, Lúcio Tudo bem, meu anjo? Graças a Deus, prazer falar com você O prazer é meu também te receber no Santo Terço Tô bom, meu Deus, tô bom O segundo mistério é todo seu, quais são as suas intenções, minha amiga? A minha intenção, eu vou pôr na mão de Nossa Senhora a minha saúde, a saúde dos meus filhos, meus netos, meus bisnetos Meu gerro, minha nora Sei Com a dona Creia, sua joia, mãe da Maria Aham Tá bom, meu vizinho? E todos que você ama também a gente apresenta Claro, pedimos em especial por você Clamemos juntos então Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso Vamos lá, Derci O pão nosso Cada dia e dia e dia e hoje Péu doai a nossa ofensa Assim como nós, ser doando quem nos tem ofendido Não deixei cair de tentação Mas livrai do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio E agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem São Miguel e Santo Antônio Rogai por nós Darcy, obrigado de coração Por rezarmos juntos E agora no terceiro mistério gozoso Nós contemplamos quanta alegria O nascimento de Jesus em Belém Aliás, por isso estou aqui Ao lado da imagem da Sagrada Família Vamos rezar esse mistério De alegria plena Com o José Tenório de Moura De São Carlos Seja bem-vindo, José Boa tarde Boa tarde, Lúcio É um prazer recebê-lo em minha casa Eu digo que o prazer também É muito grande receber no Santo Terço Está tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus Que coisa boa José, e quais são as intenções Que você quer colocar no coração De Nossa Senhora? Ô Lúcio, eu quero agradecer A minha vida Quero agradecer a minha família Sim Agradecer a Deus Tudo que tem aqui sou Que pertence a Ele Amém Quero pedir a paz para o mundo A conversão dos pecadores Pela Santa Igreja O Papa Francisco Ótimo E por todos os nossos enfermos Na minha casa Na nossa comunidade E no mundo inteiro Muito bem, José E olha, para você também Eu peço que Nossa Senhora Sempre te mantenha firme na fé Como eu percebo que você está Vamos suplicar juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Afibrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. São Bento, rogai por nós. Fico muito feliz de rezar com você, José, e que São José também interceda sempre pela sua vida. Agora, no quarto mistério gozoso, contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Apresente também você tudo o que você tem de melhor e, claro, as suas dificuldades também, seus problemas, apresente para nosso Senhor. Rezamos com o Celito Guso de Capinzal, Santa Catarina, um catarinense. Olá, Celito. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Que prazer. O prazer é nosso te receber no Santo Terço. Você está bem, Celito? Graças a Deus, tudo bem. Que bom. E nós vamos agora interceder nesse mistério por você, pelas suas intenções. O que você deseja partilhar com a gente? Primeiramente, Lúcio, eu quero agradecer a Nossa Senhora por todas as graças recebidas neste ano. Amém. Pedir pela minha saúde, por toda a minha família também. Certo. Pelo meu pai, por três anos de falecimento. Que Deus o tenha. Pela minha irmã, por oito meses de falecimento. Aham. Por todos os doentes e por todos vocês da Rede Vida. Ô, Celito, obrigado por se lembrar de nós. O pessoal retribui essa oração com carinho também. E tenha certeza que essas pessoas que já partiram lá dos céus, agora intercedem por você e pelas almas que precisam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. São José, rogai por nós. Obrigado, Celito, por rezarmos direto de Santa Catarina, um abraço. E no quinto mistério gozoso, contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo. Que todos possamos nos encontrar com o Senhor. Rezamos com Adelir de Ana Surlo, de São Roque, do Canaã, Espírito Santo. Ô, Adelir de, boa tarde. Oi, Lúcio, boa tarde, Lúcio. Bem-vinda, meu anjo, tudo bem? Ô, Lúcio, eu estou muito bem, estou muito feliz nessa tarde de sábado, poder participar desse horário, desse texto, Lúcio, que nós acompanhamos todos os dias. Estou muito feliz. Eu também, é uma honra para mim. E olha, a produção quer saber, o pessoal que está em casa também, para rezar por você. Quais são as suas intenções? Então, Lúcia, são tantas as intenções, mas como eu não posso assim demorar, eu vou achar tudo na mão de Nossa Senhora. Ótimo. A Nossa Senhora das Graças, um pedido especial para que nossas famílias, para as nossas famílias, para a nossa saúde e por toda a equipe sua da Rede Vida maravilhosa, Lúcio. Ô, meu anjo, obrigado. O pessoal fica muito feliz e nós retribuímos, então, rezando por você. Todos juntos agora clamemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal a nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo E como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Delirio, muito obrigado de coração por rezarmos E agora, todos nós que trazemos nossas súplicas, agradecimentos, vamos saudar nossa mãe como ela merece Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais nos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a divulgada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Como diácono da Santa Igreja, concedo agora a bênção para você e tudo o que você apresenta em nome do Senhor O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de todos os santos Desço sobre você e sua família, livrando dos perigos e protegendo dos males A bênção e proteção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém E nós nos encontramos no nosso próximo programa De coração, obrigado por acolher Nosso Senhor Até nosso próximo encontro então Boa e santa tarde, meus amigos E Salve Maria